Bom dia meu povo, bom dia para todos os meus seguidores do Grupo Célio Otávio Santos Oficial. Venho aqui mais uma vez mostrar mais um trabalho que eu fiz. Fiz um tapete seguindo o passo a passo da Val Gomes. Ela fez o tapete Bieza, não sei o significado do nome, mas está lá o tapete Bieza. E eu agora vou mostrar para vocês como é que ficou esse trabalho. Foi um desafio, né? E tem uns pontos, pontos X, essas coisas assim, eu não, até então não tinha feito ainda. E teve a necessidade de fazer uma carreira nesse tapete com pontos X. E o nome do tapete é tapete Bieza. Não sei o significado, mas a Val Gomes deve saber. Tá aqui a minha netinha veio de escola, deixa eu botar na tela aqui, ó. Tá aqui o tapete que eu copiei da professora Val Gomes. Foi um desafio pra mim esses pontos X, né? A base do Delalá é com aqueles barbantes... Como é que fala, meu Deus? Ah, agora eu não lembro. E eu fiz com esse rosa. Ficou muito legal. A diferença do meu pro dela é que ela fez com quatro pontos picô. Eu fiz com três, mas os demais ficou perfeito, hein? Ó pra aí. Muito bonito, hein? Ficou uma boa qualidade, ó. Tapete Bieza, copiado pelo da professora Val Gomes. E tá aí? Mais um trabalho concluído. Eu não fiz, como eu já falei em outros vídeos anteriores. Eu não faço vídeo, aula, porque eu não tenho o dom. Isso aí é pra quem tem o dom. E pra quem tem também toda a preparação pra isso. Eu sou apenas um aprendiz, né? Mas por ser aprendiz, o meu trabalho tá ficando excelente, hein? Bão demais, ó que coisa linda. Ê rapaz. Tapete Bieza. Copiado pelo da Val Gomes. Vou finalizar o vídeo e fiquem todos com Deus. Deus o abençoe a todos.